Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. Esse vídeo de hoje é pra trazer mais um tapete pronto, pra mostrar pra vocês. Esse tapete é o tapete losango da professora Edneia Sinatra. É muito fácil de fazer, tá gente? Fácil mesmo. A medida ficou 65 por 45, a cor que eu usei foi goiaba da Fial, eu gostei muito dessa cor, tá? Eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo, tá bom? Deixa o joinha, deixa um comentário. Quem quiser me seguir no Instagram, me siga lá, é Isabel Underline Trombini, tá? Quem puder assistir o anúncio também, eu fico muito grata. Quem puder rodar meu trabalho também, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada a todos que estão chegando, já somos mais de 3.500, a família está aumentando, graças a Deus. Sou muito grata pela vida de cada um, tá bom gente? Que vocês tenham um ótimo começo de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos gente, fui. Muito obrigada.